Bom, retomando, você pega o molde lá e olha lá. Lembra que todo molde tem a largura máxima destacada. Então você marca o mais alto. Esse aqui. A gente destaca aqui, ó. No caso, esse aqui. Então aqui vai ser onde serão fixadas as linhas, onde serão presas as escadas. Então você pode usar. Linha de pipa. Primeiro. E uma agulha. Pega aqui. Passa a linha. E vem aqui, ó. Não. Não posso costurar mesmo abraçando o fio dental. Certo? Você pega a linha. Dá aí um, dois nó no fio dental. Então, antes que você pergunte. Não usou na parte de dentro. Aqui, ó. Não usou. Só abraça o fio. Aqui. Aí, porque você amarrou, ó. Fio em preto, quem quisesse. Fio de foda. Aí você pode descer um espaço e cortar. Na ponta da linha, a gente pode prender lacres de latinha, argolinhas. Ou então fazer o sistema de laço. Você dá um nó assim. E fica assim. Certo? Aí na ponta da escadinha, você pode prender como se fosse um T. Aí na hora da soltura, o balão tá cheio, você vem aqui. Tá preso. Aí repete isso. Em todos os gomos. A parte mais larga, você marca também. Fazer isso de novo. E como já foi. E a próxima. Eu vou marcar aqui aqui com o lado. Pega o problema. Passou. Abraça aqui. Tá. Um. Dois no azul. Cortou. Deixo no espaço. Dá um nozinho. Nozinho. Corta o excesso. 3, 4, 5, 6, 8, 7 teras metros. Você pode fazer isso. Sempre. Um. Vamos chamar de. Um pingente. Bainha. De acordo com o número de bombas. Se tiver 16 bombas. 16, 10, 10. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Cris de bojo e de balão. É isso.